Infelizmente foi assim que começou a nossa noite de quinta-feira, com o vizinho me gritando desesperado para que eu tirasse meu carro porque estava pegando fogo de novo. Já vimos essa cena no dia 10 de dezembro de 2020, de madrugada. Então eu saí nesse dia, na quinta-feira, para entender a dimensão do que estava acontecendo. Dei a volta em tudo e procurei o máximo de informação possível. Não tinha nenhum ferido, foi um acidente, quer dizer, estava tudo sob controle dos bombeiros. Pelo menos era o que parecia, até que esquentou o canto da casa, onde é divisa com a minha casa e com a drogazil. E fomos instruídos a manter refrigerado ali, jogando água, mangueirinha, até que os bombeiros pudessem chegar. Com uma mangueira que alcançasse até ali. E conseguiram controlar o fogo, a contento, fizeram uma espécie de acero com uma máquina e controlaram finalmente. Porém, a fumaça continuou porque os entulhos ficam queimando. Eles controlam em volta para não alastrar, mas os entulhos continuam queimando. E eles ficaram lá até de madrugada controlando esse entulho, se ia sair muita fumaça. E eles, de vez em quando, iam lá e botavam água. Nós tivemos um protocolo, eu e minha filha, para que essas coisas, quando acontecessem, a gente não ficasse tão perdido. Colocamos em prática metade, porque não teve condições de a gente, algumas outras coisas, de a gente retirar da casa. Mas, assim, ficamos sabendo de tudo, todos os detalhes, como foi, como não aconteceu, para que as informações fossem sempre normais. Mas, sempre tem aquele vizinho que chega depois, que não sabe de nada e fica dando informação errada. Gente, era terrível as informações que algumas pessoas gostam de dar, sendo que não estava acontecendo. Falaram que pegou fogo numa outra loja, que já estava pegando fogo na drogazil, que já tinha mais de hora que tinha começado fogo, que estava pegando fogo na casa do vizinho. Nada disso aconteceu. É claro, o senso de urgência, aquele apavoramento, sempre acontece. Mas, é ruim a gente ver que tem pessoas que fazem de propósito dar informação errada. Não tiraram o nariz da janela, viram tudo pela janelinha, sem visão nenhuma e começaram a dar informação errada. É triste, mas é verdade. O ruim foi ter que aguentar essa fumaça. Eu passei mal, tive que sair da minha casa, fui espairecer. Como era feriado, algumas pessoas foram para outro lugar, deixaram lá os mais próximos ali de mim. Porque o vento carrega tudo para dentro da casa e fica muito ruim. Tentando não ir ao médico, tentando respirar. Então, eu vou mostrar para vocês onde nós fomos. Onde pegou fogo? Minha casa é bem no fundo ali. Vou tirar um zoom, vou fazer um zoom. Olha, olha, olha que zoom. É um caminhão. Eles foram soltos da UFMT. Nós estamos dentro da UFMT. Olha o símbolo dela aqui, olha. Não podemos ir ali, pisar na grama. Temos que ficar aqui. Da outra vez foi na Michelin ali, olha. Naquela placa amarela. Que pegou fogo. Não sei se vai puxar um zoom, mas não tem zoom. Nossa, eu estava me sentindo mal. Agora já estou... É gostoso aqui. Passou aquele primeiro momento, agora está dando um revertério no estômago. Eu estava passando mal em casa. Minha vista turvou tudo. Tanto que eu estava cheirando fumaça. Olha lá o fumaceiro que está. As dias melhores virarão. Vamos ver aqui. Ah, eu acho tão agradável isso aqui. Tendo que não pode ficar aqui sozinho. É muito intrigoso. Tem guarda, tudo, mas não é bom arriscar. O avião real? Não, espera ali. Não, espera ali. Ali... Está ali, né? Não dá para... Eu tenho certeza. Tem que parar para dar as luzes. Eles foram soltos do... Há muito tempo, né? Faz tempo já. Olha que árvore bonita. Tinha bastante dessa bem ali na esquina onde está. Bem na esquina aqui. Olha lá o fumaceiro. Então, foi assim que acordamos de manhã. Eu estava mal. Minha garganta doendo. Não podia nem respirar. Um cheiro horroroso. E a gente pegou só o lanche do café da manhã. Fomos fazer um piquenique na UFMT. Você sabe que depois a gente ficou espairecendo por aí. Passeamos bastante. A câmera perdeu a... O quê? Memória. Não, né? Acabou a memória da câmera. E a gente teve ainda que cortar algumas coisas, mas... Foi um tour maravilhoso, gente. Foi muito agradável. A gente... É... Distraiu bem. Aí é o museu da... Arqueologia. Arqueologia. E foi muito gostoso a gente passear. Ah! Era feriado em Cuiabá. Hoje é aniversário da cidade. Ponto facultativo. Ao FMT não estava funcionando. Aí o pessoal foi bem gostoso. Não tinha muito trânsito. Não tinha muita gente. Pudemos. Eu fiquei ali respirando. Aí é perto da piscina. Bem perto da piscina. Eu filmei a piscina, porém... Acabou. Acabou a bateria. E a memória não pegou toda. Mas... A gente adora esse lugar. Eu gosto de ir para o FMT. Muito gostoso ali. Muitas árvores. Ela tem o ar muito gostoso, né? A gente sempre caminha. Esses dias... Aí eu estava até lembrando. Foi... Foi bem interessante. Porque... Vocês vão ver quem que está aí. Vou mostrar aí. Gente, é muito lindo. Tomando sol. Tem mais de um. Agora que o outro viu. Agora que eu vi o outro também. É iguana. Lênito. Oi. Vai chover. Vai chover. Oi, dona iguana. O que vai chover? Ele não está. Ele não está. É iguana. Oi, dona iguana. Eu tô fazendo, gente, vasos maravilhosos, justamente, não gosto nem de falar, mas porque eu tinha umas florzinhas que eu compro sempre nessa loja que pegou fogo, eu comprei umas florzinhas lá e falei assim, olha filha, tá precisando de vasos, só que não tinha o vaso que eu queria, aí eu procurei na internet, não, eu lembrei que tinha ele porque eu queria o quadradinho e queria fazer também um castiçal e eu comprei gesso, pouquinho de cimento pra gente fazer e tava preparando um vídeo pra vocês quando a gente foi surpreendido pelo problema, né? Adiamos pro próximo, então vocês aguardem que vem aí um passo a passo não, né? Mas é um jeito de fazer bem prático um vaso de gesso. Tem de cimento também, de cimento eu ainda não fiz não, porque eu fui interrompida, o vaso não deu certo de cimento, que eu fiz com papelão pra testar e ainda não deu certo. Na internet onde eu vi, um rapaz faz de papelão, só que eu acho que ele tem que fazer bem fininho, mas aí vocês vão ver o que eu tô falando. Então, aguardem, gente. E esse passeio na UFMT foi maravilhoso com essas flores amarelas, brinco de princesas. Brinco de princesa, né? É o brinco de princesa, maravilhoso. Tava tudo florido lá. Aí eu adoro ir lá pra ficar vendo as plantinhas. Gente, eu brinco que é árvore da felicidade, né? Eu falo que é uma árvore da felicidade gigante que tem. Ai, ai. E a Letícia sempre lembra quando tinha um caminho lá embaixo, que era do bosque, porque agora tirou tudo, né? A gente tava caminhando, fomos caminhar no ginásio, a gente passava pelo bosque, chegava lá no ginásio e tinha aquela quadra enorme de corrida. E a gente ficava caminhando lá, dava umas dez voltas antes de ir pra casa. Toda tarde. Aí, uma tarde, de repente, um jacarezão. Parecia uma iguana, na verdade. Vocês viram aí uma iguana, né? Aí tivemos que pular, ela atravessou o nosso caminho. Era um jacaré. Filhote. Um jacaré filhote. Caminhando lá. O FMT tem dessas, né? A gente tá caminhando. Aqui no Mato Grosso tem dessas. Pleno parque, a gente caminhando. Aqui teve um caso, gente, do jacaré. Pegamos um cachorro no Parque das Águas. É um parque no centro da cidade que vai um monte de gente toda hora. E tem um lago natural lá. Tem um lago maravilhoso e lá tem a dança das águas, porque eles colocam chaparizes que ficam lá pulando, mostrando cores. É muito bacana. Vamos mostrar ainda pra vocês. Olha o que eu tô falando. Essas flores. Adoro, tá? Pessoal que assistiu a live aí, ó, desculpa, eu tive que tirar, porque a imagem tava péssima, tá? Eu tava tentando passar, desculpa aí. Mas, ó, deixa o seu joinha. Obrigada por assistir até aqui. Compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Bye, bye. Beijos.